Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, agradecendo novamente aos senhores deputados pela terceira reunião consecutiva nesta semana, e essa reunião extraordinária de hoje, nós apenas votaremos ou apreciaremos as emendas ou os projetos das mensagens do governo e, posteriormente, retornamos a palavra ao nosso relator do regimento interno. Portanto, passamos ao item primeiro da pauta, projeto de lei 822, de autoria do Poder Executivo, que fala da desafetação e autorização ao Poder Executivo a alienar bens imóveis de sua propriedade, assim como autorização para a Companhia de Desenvolvimento Agropecuária do Paraná, alienar bens imóveis de sua propriedade, conforme especifica. Esse projeto recebeu parecer favorável do relator deputado Romanelli e foi concedido vista ao deputado Pérecles de Mello, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, antes do deputado Pérecles, Eu queria solicitar ao deputado Romanelli de que, se nesse projeto nós tínhamos um acordo de plenário, de que seria feita aquela avaliação, aquelas coisas, e se esse acordo que foi feito no plenário, se foi feito, e em que situação está, depois que o governo enviou outro substitutivo geral. Apesar do deputado Scaravac, a legislação nossa, ela é muito formalista, no sentido que, para que possa haver alienação do imóvel, nós estamos tratando aqui, obviamente, da autorização para o Poder Executivo efetuar a alienação do imóvel. Mas a legislação que regulamenta efetivamente o processo de alienação é extremamente rigorosa. É na modalidade de concorrência pública, através de leilão, e tem uma série de pressupostos, entre eles, a avaliação do bem, a avaliação de mercado. Sem o qual não poderá se realizar o procedimento licitatório. E também o Poder Executivo não poderá vender por valor, obviamente, inferior àquele que é apontado nos laudos, que acompanharão cada um dos imóveis que serão postos à venda. Sob esse aspecto, obviamente, a lei se complementa. Nós autorizamos e o Poder Executivo tem que fazer de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico, que é extremamente rigoroso. Aliás, eu não sei se foi o deputado Felipe, ou o deputado Tiago Amaral, ou o Tião Medeiros, que até me descreveu de forma detalhada quais são os passos e procedimentos que o Poder Executivo tem que seguir. Então, nesse aspecto, é garantista a favor do interesse público. Concedo a palavra ao deputado Pérez de Mello. Senhor presidente e senhores deputados, nesse projeto, eu não tenho voto separado, mas votarei contrário e quero justificar as razões do voto contrário a esse projeto. Primeiro, acho que a quantia que vai ser arrecadada pelo governo é um grão de areia diante do orçamento do governo. Não tem, na minha opinião, nenhuma razão estratégica para que o governo do Estado, no final de um período legislativo, apresente um projeto e já começou a mudar o projeto, já está retirando alguns terrenos, imóveis, como o deputado Romanelli bem falou, da Unespar. Eu mesmo acho que o imóvel da Codapar é um imóvel de extraordinária importância estratégica para o município de Ponta Grossa e, posso dizer, da região dos Campos Gerais. É um imóvel localizado no melhor lugar do Distrito Industrial. Local do que foi feito uma obra na rodovia, Ponta Grossa e Curitiba do Governo Federal, com duas marginais, com trincheiras, um Distrito Industrial que tem nos fundos um ramal da ferrovia. Ou seja, Ponta Grossa poderia usar esse terreno criando um condomínio industrial ou uma central para lixo, reciclagem de lixo, gerando centenas e centenas de empregos. Ou mesmo uma estação aduaneira do interior. E os outros municípios deveriam ser ouvidos pela Assembleia e pelo próprio governo ao mandar um projeto dessa natureza. Eu repito, é um valor muito pequeno, que não vai resolver crise nenhuma do Poder Executivo. Nós já apresentamos, já foi a Assembleia e já aprovou, o nosso parecer com o voto contrário, mas a Assembleia aprovou dois pacotes importantes para a Receita e o governo, aumentando impostos. Não há nenhum motivo para essa venda. Eu acho que seria mais prudente do Poder Legislativo esperar, consultar as micro-regiões do Paraná, ver o interesse dos municípios, cada um de nós apresentamos sobre esses projetos, do que nós aprovarmos dessa forma. Então, o meu voto será em separado, caso seja aprovado esse projeto, nós vamos apresentar uma emenda, vou pedir o apoio dos deputados de Ponta Grossa, para que o terreno da Codapar seja tirado desse rol, para que o município possa conversar com o governo e conseguir esse projeto para a nossa cidade. Esse é o meu voto. O voto contrário. Obrigado. Continua em discussão? Senhor presidente, eu queria só, posso fazer uma consideração? Eu não sou o meu do STJ, mas só peço a vossa excelência, desde que seja rápido, por favor. Serei rápido. Na mesma preocupação, senhor presidente, que o deputado pega... Vocês vão entrar no mérito, né? Não, não. É da constitucionalidade, senhor presidente. Pois não. Porque me parece que não há constitucionalidade quando o governo põe à venda propriedades que não são suas. e a dúvida é, com relação aos terrenos que estão sendo colocados, aos imóveis estão sendo colocados em Londrina, que o próprio deputado aqui, Tercílio Turini, falou que ele é da Prefeitura. E foi doado à Prefeitura. Então, eu gostaria só de colocar isso, porque acho que isso aí vai dar problema na frente, senhor presidente. E, da mesma forma, também não é mérito, senhor presidente, quando o item 15 diz Cruzeiro do Iguaçu, terreno, eu até conversei com o deputado Fernando Scarnavaca, e o deputado Fernando Scarnavaca, aqui é titular, poderia até fazer o pedido de informações ao Estado, aqui está só como terreno. Mas há uma pista de pouso de 2 mil metros nesse terreno. Eu não sei se pista de pouso não consta como algum tipo de benfeitoria. Aqui consta como terreno. Eu fui lá. O deputado Alexandre Curi conhece. Uma pista de 2 mil metros para aterrissar aviões de médio e grande porta, e consta como terreno. No mínimo, isso aí precisaria ser investigado. Eu não... Não, não por isso. A sua contribuição é sempre importante, e eu não tenho a menor dúvida de que todas essas questões em plenário serão levantadas. Presidente... Como eu não vejo razão também para discordar da colocação do deputado Péricles no que diz respeito a áreas pertinentes a Ponta Grossa. Senhor presidente... Que deveriam ser questionados. Apenas para colaborar, e é pertinente a colocação do deputado Tadeu Veneri, mas também é bom deixar claro que nós apenas vamos autorizar a venda. Como é um empreendimento, como é um terreno da Companhia Aparente de Energia Elétrica, terá que ser apreciado pelo conselho da Coppel, pelos diretores da Coppel, antes de qualquer posicionamento. Nós apenas estamos autorizando. Senhor presidente... Boa silêncio, eu tenho a palavra. Aproveitando o que o deputado Péricles falou, eu gostaria de questioná-lo se ele trocou uma ideia com o prefeito de Ponta Grossa, o ex-deputado Marcelo, se o município de Ponta Grossa teria interesse ou não nesse terreno para que, de repente, pudesse entrar no leilão ou, de repente... Com o prefeito, especificamente, eu não conversei, conversei com os secretários do município, mas pretendo conversar com o prefeito. Tenho certeza absoluta que é de interesse do município e o prefeito quer, apesar de não ter conversado com ele pessoalmente. Continua em discussão? Em votação, o parecer do relator, parecer favorável do relator. Os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontre os contrários que se manifestem. Está aprovado o parecer do relator com o voto contrário do deputado Péricles. O item 2 da pauta é o projeto de lei 392, que define as obrigações também do Poder Executivo, define as obrigações de pequeno valor para fins do disposto no parágrafo 3º e 4º do artigo 100 da Constituição Federal e da adota providências. O parecer foi favorável com uma subemenda e concedido vista ao deputado Tiago Amaral, ao deputado Péricles de Mello e ao deputado Franciscini. Consulto aos senhores deputados, deputado Tiago, deputado Franciscini, deputado Péricles, Vossa Excelência tem a palavra. Quanto tempo eu disponho regimentalmente, senhor presidente? Qual o tempo que eu disponho para o meu voto? Então, Vossa Excelência... Não, Vossa Excelência tem a palavra. Mas tem um dado regimental, deputado, quanto? Dez? Primeiro, antes de ler meu voto, senhor presidente, eu queria fazer uma colocação sobre a questão da defensoria pública. Nós vemos no Brasil uma crise das mais profundas da nossa história e eu acho que temos um momento que o Legislativo tem que ser um poder que resgate uma grandeza. Porque vamos ser sinceros, o poder legislativo hoje no Brasil está cada vez mais ficando pequeno, não influenciando nas grandes questões. E eu acho que a questão da defensoria pública é uma questão estratégica do Estado do Paraná e o poder legislativo podia fazer um trabalho excepcional, mesmo que para isso seja necessária a apresentação de uma emenda à Constituição do Paraná. Porque é uma relação que envolve os demais poderes. A defensoria tem um papel abrangente. Cada centavo que vai para a defensoria são vários centavos que deixam de ser gastos com a segurança pública, o poder judiciário, a própria promotoria pública, a assistência social, ou seja, é uma questão estratégica por todos os ângulos que se olhe para o problema. Nós sabemos que, se nós investirmos na defensoria, nós vamos resolver, ou pelo menos diminuir rapidamente, o trágico problema das prisões superlotadas, onde o menor porcentagem de pessoas passam anos numa cela superlotada, às vezes sem ter culpa formal, são presas, não tem quem os defende e permanecem lá. Ou seja, quando a gente fala em dinheiro para a defensoria, nós temos que perceber que é um dinheiro que se propaga a favor do Estado, não é um gasto, no sentido mais nobre do termo, gastar, colocar recursos para a defensoria, significa diminuir despesas na segurança pública, nos presídios, na Secretaria de Justiça, na promotoria pública, até indiretamente no Tribunal de Contas e no Poder Judiciário. E nós temos que ter a ousadia de enfrentar contradições, mesmo com o Poder Judiciário, que seja com a defesa ou com a promotoria pública e o Tribunal de Contas. Nós podemos fazer uma emenda constitucional o Paraná é um dos únicos Estados em que o Poder Judiciário teve seus recursos aumentados proporcionalmente, também a promotoria e o Tribunal de Contas, porque nós não podemos fazer uma emenda reequilibrando essas questões para fortalecer a defensoria. De outra forma, eu acho, deputado Romarelli, eu sinto sua boa vontade, eu respeito o senhor com parlamentares, sei que o senhor ali do governo tem questões, o senhor tem o dever de ofício, como eu também tenho, de representar o governo. não vejo problemas disso, mas sei que sou uma pessoa que tem muita informação, tem muita experiência, tem grandeza de espírito, ou seja, nós podíamos dar uma lição parlamentar no Paraná para resolver essa questão. Vamos pegar a emenda que o deputado Romarelli fez sobre a questão dos advogados nativos. Essa questão, segundo a Defensoria, e nós também entendemos, é inconstitucional, porque o deputado Romarelli ao apresentar uma emenda parlamentar, ele está aumentando teoricamente despesas. E eu sou... Não, permite uma parte. Claro. Eu quero dizer que esse aspecto foi corrigido, porque o Poder Executivo enviou para cá uma mensagem, um substitutivo, inclusive reestruturando o texto em alguns aspectos. Então, assim, sobre esse aspecto... Eu acho que eu me equivoquei nisso, então, desculpa. Mas, mesmo assim, se esse problema da constitucionalidade for resolvido, restam problemas e questões materiais de constitucionalidade. Porque a Constituição Brasileira estabelece que a Defensoria é o órgão responsável por representar as pessoas desvalidas que não têm recursos, que não podem pagar um advogado. Cabe a Defensoria. Eu tenho um texto que me foi trazido pela DEPAR que eu podia colocar várias questões do ponto de vista da constitucionalidade que está aqui. E isso vai orientar a nossa intervenção e nossa votação em plenário dos deputados da oposição. Não vou ler para não tomar muito tempo, mas é um texto precioso. E muitas coisas poderiam ser pensadas. Por exemplo, o governo, com esse recurso, faz uma análise da média que ele está gastando nos últimos anos com a advocacia adativa. Ele cria um fundo na Defensoria, em parceria com a Defensoria, colocando esse dinheiro, esse recurso médio que ele tem gasto. Vamos conversar com o Poder Judiciário. E a Defensoria, sim, que tem esse papel, que tem essa capacidade formal e concreta, real, porque o defensor que vai trabalhar com as pessoas, não apenas com o réu no processo, vai acompanhar a pessoa pobre desde o inquérito na polícia. Não é como uma advogada ativa que o juiz nomeia e vai pegar o réu apenas no período que já está no processo, andando. Então, ninguém melhor que a Defensoria para criar um sistema de seleção simplificado, como tem a educação. O advogado quer ser um advogado adativo, ele faz um teste seletivo simplificado, comandado pela Defensoria, que pode, se quiser, dialogar com o AB, dialogar com o Poder Judiciário, e todos os advogados que têm interesse nisso se qualificam e poderiam ser chamados. Nós sabemos que as custas processuais, o honorário de um advogado, não é definido para o Poder Executivo. Tem regras do Código Brasileiro para pagar um advogado. Ou seja, a Defensoria, dispondo desse fundo, ela vai administrar estrategicamente. É claro que o objetivo estratégico da Defensoria é que o defensor público defenda as pessoas e, no futuro, quando o Estado tiver recursos suficientes, não precisa mais contratar advogado ativo. Esse é o projeto estratégico. Mas esse projeto, à medida que aumenta o defensor, diminui o advogado. ativo e assim por diante, dentro das possibilidades do Estado e desse fundo que vai ser composto. A Defensoria, se nós compararmos a situação do defensor público hoje com a situação do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário, é ridícula, senhor presidente. É ridícula. Um defensor público hoje ganha 13 mil reais, salário líquido de 9 mil reais. Nós estamos aprovando, aprovamos aqui. Todo ano vem alguma coisa. Vale a alimentação, vale saúde, vale auxílio ou moradia, às vezes com efeito lá para anos atrás, discussão jurídica, e para a Defensoria Pública, nada. Só a perda de benefícios. Então, eu acho que nós devíamos pensar, todos nós, independente de partido, dependentes somos do governo, contra o governo, discutir junto com a Defensoria um projeto estratégico para o Paraná que envolve a Defensoria na relação com os demais poderes e que realmente ajude a melhorar a situação da segurança pública, a situação da justiça social, a situação do ambiente democrático. Eu acho que uma questão estratégica, vou dedicar uma parte importante do meu tempo, junto com o deputado Tadeu, com os demais deputados, para nós em conjunto, para que nós possamos em conjunto fazer, quem sabe, uma emenda constitucional ou achar uma solução permanente e positiva para o Paraná, para a cidadania paranaense e para a Defensoria Pública. Por esses motivos todos, eu vou passar a ler o final, vai estar nos anais da casa o nosso voto aqui, que foi preparado por nossa assessoria, mas eu vou ler apenas a parte final do meu voto. Sem delongas, a razão da ilegalidade é evidente e simples. O parágrafo 5º do artigo 137 do Regimento Interno estabelece que, parágrafo 5º, não será admissível emenda substitutiva ou aditiva que não tenha relação direta ou imediata com a matéria de proposição principal. Óbvio que uma emenda que insere dez artigos tratando de advogados dativos em um projeto que inicialmente possuía três artigos que estabelecem valor para as obrigações de pequeno valor, não tem qualquer relação direta ou imediata com a matéria da proposição principal. Desta forma, no intuito de adequá-la aos ditames legais e constitucionais, a emenda substitutiva do Poder Executivo deve ser aprovada com supressões nos termos da subemenda substitutiva geral anexa. Por fim, visando o atendimento do interesse público na citada subemenda, estabelecemos o valor de vinte mil reais para as obrigações de pequeno valor. Assim, por estarem presentes todos os requisitos legais, opina-se pela aprovação do projeto de lei nº 392-2015 na forma da subemenda substitutiva geral anexa. Esse é o meu voto, no parecer, e é a nossa emenda. Eu quero cumprimentá-lo, deputado Pérez, porque, de certa forma, e boa presença ocasional aqui do deputado Tadeu Veneri, essa comissão participou ativamente a favor da criação da Defensoria Pública desde os anos anteriores. No meu primeiro mandato, no meu primeiro mandato, com o senhor noventa e cinco, nós já conversávamos a semestre de Defensoria. Então, eu não tenho dúvida que foi uma conquista no Estado do Paraná. E eu também imagino que quando da questão da discussão desse projeto, não foi uma discussão unilateral. Eu tenho a convicção de que participaram membros dessa comissão, além da liderança do governo, a OAB e outras, não sei se a Defensoria Pública também participou da discussão ou não, mas que é um projeto que não veio, não aconteceu por acaso, principalmente, essa subemenda, eu imagino que sim. Então, nós votamos hoje a constitucionalidade desse projeto e eu tenho a convicção de que em plenário nós poderemos aí discutir e avançar melhor isso porque não é a sangria desatada também. O Excelência tem a palavra, deputado. Apenas gostaria de fazer algumas considerações sobre esse projeto encaminhado novamente em forma de substitutivo geral, que é a seguinte, eu tenho muito receio que o artigo 4º, parágrafo único, desse substitutivo seja inconstitucional, na medida em que ele prevê que nas execuções ajuizadas até a vigência desta lei, ou seja, tentando regular matérias que já foram alvo de discussão judicial, relativas a diferenças salariais de servidores públicos, cujo montante de cada credor não ultrapasse o valor de R$ 31.520,00, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento parcelado do débito, mediante inclusão em folha de pagamento, não podendo o valor anual do parcelamento ser superior ao limite previsto no artigo 1º dessa lei, ou seja, se por exemplo tivesse um crédito de R$ 31.000,00, o Poder Executivo poderia postergar esse pagamento em forma de parcelamento por mais de dois anos, que é justamente o que a Constituição veda no artigo 100, parágrafo 8º. E eu gostaria, senhor presidente, apenas de pedir aos demais membros da CCJ também, a nível de esclarecimento, pois eu não tenho uma convicção formada sobre esse assunto, mas eu li muitas jurisprudências, do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, na discussão das ações coletivas na questão da individualização do crédito, que até dois, três anos atrás não era permitida essa individualização do crédito, pois diziam que era um precatório e um precatório não pode ser parcelado ou fracionado, segundo esse artigo sem parágrafo 8º. E o que diz o Ministério Público Federal? O que proíbe a norma constitucional é apenas que seja fracionado o precatório de cada crédito, considerado na sua identidade e unidade jurídica e aritmética. Não houve fracionamento, no presente caso, envolvido pelo Ministério Público Federal, fracionamento de crédito, mas particularização de múltiplos créditos distintos. Ou seja, aqui se deixa estanque e certo que ações coletivas podem exejar a individualização do crédito, até mesmo que o artigo 48 do Código de Processo Civil e aqui temos o ex-ministro Peluso que em diversos votos já disse que quando não é um lites consórcio, quando na verdade é um lites consórcio facultativo, que tem essa possibilidade da individualização do crédito na hora da execução. E há também a principal jurisprudência nesse quesito que é o ministro Celso de Mello, relator, em que ele diz taxativamente análises e interpretações que vão frontalmente ao contrário do que preceitua esse parágrafo único do artigo 4º do projeto do governo. Diz o ministro Celso de Mello, primeiramente, não há que se falar em nulidade por fracionamento da execução, antiga redação do parágrafo 4º do artigo 100 da Constituição, pois, comungando da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo perfeitamente admissíveis execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva. O que não se permite, agora sim é o ponto mais importante da decisão, o que não se permite é o fracionamento da execução individual, ainda que fundada em sentença coletiva, de modo a burlar o regime de pagamento próprio, precatório ou RPV, requisições de pequeno valor, posto que vê dado pelo parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição Federal, redação de acordo com a emenda constitucional 62 de 2009. Então, essa decisão que, na verdade, embasou a possibilidade de ações coletivas indesejarem a individualização do crédito, ela, no mesmo dispositivo, da ação direta de inconstitucionalidade, já veda justamente esse fracionamento, esse parcelamento, seja de precatório, seja de RPV. Então, eu acredito que o projeto aqui, eu sei que hoje o problema do governo do Estado são justamente três ações coletivas, duas do Sindarspen e uma do Sindsaúde, no entanto, nós não podemos passar por cima da Constituição e da análise da hermenêutica constitucional apenas por um problema, na verdade, que é um problema de governo, um problema administrativo, de pagamento, um problema orçamentário. Então, na verdade, eu tenho receio, o senhor presidente Peça, os demais pares também já disse que não tenham convicção formada, pois é uma decisão que não adentrou no mérito justamente das RPVs, mas que, de maneira paralela, tratou desse assunto também. Então, eu peço vistas do relatório do deputado Péreclis de Mello, para poder analisar melhor e, talvez, na segunda-feira, a gente formar uma convicção mais adequada juridicamente, não é, senhor presidente? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado na Formanelli. Eu faço um apelo aqui para que a gente possa votar o tema, até porque nós estamos num período agora que nós temos até o dia 16 para poder votar. Eu, se a senhora permitir, eu, inclusive, posso fazer os argumentos, argumentar aqui em relação tanto ao deputado Pérex, quanto ao deputado Felipe Francisquini, mas faço esse apelo, porque, obviamente, nós podemos discutir o tema aqui, acho que nós podemos aprofundar o debate, mas que nós possamos fazer tramitar o processo legislativo, tanto em relação à questão que envolve a defensoria, e eu, se me permitir, eu encaminho aqui até, para não ficar uma questão de ordem, se você me permitir, tanto em relação à questão levantada pelo deputado Pérex, relativamente à questão da defensoria, e aqui não há nada contraposto à defensoria, ao contrário, como também em relação ao que o nosso, me permita, jovem hermeneuta aqui fez da análise da jurisprudência que consultou. o que o Poder Legislativo faz, nesse caso, através da mensagem enviada pelo Poder Executivo, é resolver de uma forma definitiva, dizendo o seguinte, que as ações que têm trânsito em julgado, até a edição dessa lei, terão garantido o pagamento no valor de 31.520, todas elas. Não, não. As OPVs. Então, as OPVs estão garantidas no valor de 31.520. OPVs. Só as que, depois da edição da lei, é que terão um valor, obviamente, de 15 mil reais, que será, anualmente, corrigido com base no IPCA, que é o critério que foi adotado. A partir de 1º de janeiro de 2017, começa a correção. Muito bem, nós estamos falando de OPV. O dispositivo que o deputado Francisco Invoca é que o Poder Executivo está aqui buscando autorização do Poder Legislativo para poder resolver uma questão que, em tese, essas ações coletivas, movidas por servidores, por diferenças salariais de períodos anteriores de governo, enfim, questões que vão se acumulando, chega no momento às ações, elas ainda não transitarem julgado, mas vão transitar. Uma delas, acho que já tem trânsito julgado, as outras ainda não. Acho que nenhuma das três tem, na verdade, a rigor. Mas o governo cria um mecanismo até para poder resolver a questão em que isso não se desdobre, em milhares de execuções, por conta dessa nova interpretação dada, em relação a... Porque o Código de Processo Civil permite que a ação, o beneficiário de uma ação coletiva possa fazer a execução individualizada, até o valor, obviamente, da RPV, no caso, em tela, dos 31.500 anterior a isso, ou 15.000 posterior a isso. O que o Poder Executivo está fazendo aqui é simplificar do ponto de vista da negociação com os servidores uma solução que é tecnicamente viável, financeiramente sustentável e resolutiva por servidor. Para não ter que ficar postergando de forma indefinida o pagamento, precatório, discussão, anos e anos de demanda, o Poder Executivo senta com os sindicatos, reúne-se à categoria e faz um acordo, ou paga em 24, ou paga em 36 meses, ou paga em 60 meses, pagando na conta do servidor público em folha a dívida, ao invés de que ela se transforme em OPV. Esse dispositivo aqui, do artigo 4º, o parágrafo único do artigo 4º, trata justamente de dar uma equação que vai beneficiar os servidores públicos. nós não estamos tratando aqui contrário, interesse, servidor público, é o inverso. O que se estabelece só? Como nós estamos tratando de valores, se estabelece o seguinte, olha, o valor máximo que se poderá, por exemplo, a média dos créditos que os servidores públicos têm, deputado, presta atenção porque depois a gente perde a linha de raciocínio, desculpe, é em média de 22 a 25 mil reais. o que estabelece a lei? Autoriza-se pagar até 15 mil reais por ano, que é o valor, se é de 22 a 25, resta pouco para pagar no ano seguinte. Obviamente, considerando o volume, pode-se parcelar isso em mais vezes, considerando a disponibilidade orçamentária e financeira. O que eu estou dizendo é que essa questão aqui, na verdade, é uma questão que resolve-se. E nós não estamos tratando de OPV, nós estamos tratando de ações coletivas, nós estamos tratando de uma hipótese futura, antecipando a questão aqui para ter uma solução, porque senão, obviamente, nós vamos ter, na verdade, uma enxurrada de ações judiciais que, obviamente, vão ser movidas pelos servidores e que, obviamente, não vai chegar a lugar algum porque o Estado vai ficar demandando anos para poder, na ação de execução, pagar isso. Só uma pergunta, antes da ação de execução isso seria, portanto? Exatamente isso, claro, para evitar a ação de execução, exatamente esse é o ponto, pegou o ponto exato, para que a gente possa negociar com os sindicatos e ter uma solução que seja boa para todos. Exatamente isso, o servidor vai ser beneficiado, vai começar a receber e o Poder Público paga de acordo com a dinâmica do processo de negociação. É isso que está encaminhado, isso foi discutido com os sindicatos, enfim, é uma questão assim que é do interesse público. E concluo, excelência, só me proibir aqui antes, data vênia, em relação ao que o deputado Pérez arguiu aqui, em relação à questão da advocacia adativa, é fruto do processo de discussão que o Poder Executivo, em setor com a ordem desvogada do Brasil, dá uma solução para a advocacia adativa. nós temos problemas, os problemas são de ordem até, inclusive, de pagamento e de processamento dos feitos, para poder, de fato, efetuar o pagamento. O próprio primeiro momento se passou essas ações todas, essa questão da advocacia adativa, para a defensoria pública, deputado Pérez. A defensoria pública, ela, por conta da falta de estrutura e outras razões, ela literalmente não fez absolutamente nada, tem 10 mil processos pendentes de pagamento para advogados dativos, que já trabalharam em ações onde eles representam o réu pobre, em ações cívis e criminais. Essas ações, o que era o desejo do Poder Executivo? era que a defensoria, de fato, pudesse assumir a gestão da advocacia adativa. Para isso, nós precisamos criar e fazer funcionar um fundo que está previsto na lei que cria a defensoria pública. Ao mesmo tempo, tem que ter outra estrutura e também tem que ter a concordância da defensoria. Então, essa lei aqui, eu diria que é uma solução dentro de uma análise do que nós estamos vivendo, é uma solução provisória, no sentido até que se possa estabelecer, criar o fundo, o fundo, por exemplo, 5% das custas e emolumentos do foro extrajudicial tem que ir para a defensoria, temos que criar a lei e fazer os cartórios pagarem para o fundo. isso tudo não se faz do dia para a noite. Esse dispositivo aqui foi negociado com a UAB no sentido de a gente dar uma celeridade nesse processo, estabelecer parâmetros novos, por exemplo, o Poder Executivo fará editar por decreto uma tabela de honorários que não é tabela da UAB porque os preços cobrados são muito elevados, os valores são abusivos considerando a advocacia da ativa e ao mesmo tempo, presidente, é uma solução em relação a uma questão que é absolutamente importante é que há casos, muitos casos de advogados dativos que por circunstância das ações da atuação em determinado ofício, enfim, tem até 300 mil de honorários para serem recebidos. Aqui se estabelece um parâmetro, o teto, o limite de pagamento de honorário para um advogado dativo mensalmente é a remuneração do defensor público. Por quê? Para poder, de fato, acabar com irregularidades que estão acontecendo. Então, veja, a lei toda aqui está sendo feita para atender o interesse público, essa lei aqui foi preparada provavelmente pelo governo nas várias instâncias, mas isso aqui é da labra da Procuradoria-Geral do Estado. Isso aqui também eu quero dizer o seguinte, eu discuti com a defensoria esse tema aqui, nós não conseguimos nesse momento específico avançar por conta das condições objetivas para a defensoria fazer a gestão dessa questão da advocacia dativa, que eu entendo como deputado PX entende, tem que ser passada para a defensoria. Mas o possível agora é isso, excelência. Então, o regramento é para atender de fato uma dinâmica importante que a gente tem que... Senhor presidente, apenas para concluir, acho que três pontos importantes. Primeiro, que eu vejo que em todo esse discurso, que já está há alguns meses rodando, aqui na casa e no governo, parece que está quase se criminalizando a ação coletiva. Qualquer autor de direito processual civil, inclusive a ministra Carmen Lúcia, se pesquisarem todos os discursos que ela profere no Supremo Tribunal Federal, diz a importância que tem as ações coletivas no nosso país. A economia processual é muito grande. Ao invés de você ter mil processos rodando com mil pessoas diferentes, você vai ter um processo com mil pessoas dentro. Tudo bem. Então, essa criminalização, só para concluir, senhor presidente, porque eu acho que é importante esse ponto. E tem outro ponto que eu considero inconstitucional esse parágrafo único do artigo 4º, que é o quê? O princípio da isonomia. Você não pode ter uma tratativa diferenciada para os mesmos casos. Então, quer dizer que no caso de uma ação coletiva vai ter um parcelamento para mais dois anos e em outro caso não. Então, o princípio da isonomia é totalmente afetado. Perfeito. Eu vou encerrar a discussão, perdão, deputado Guto, até pelo seguinte, eu deixei que ela avançasse, porque o tema realmente é muito importante e apaixonante e realmente tem que ser melhor discutido. Vossa Excelência pediu vista do parecer, do voto em separado do deputado Pérez. Está concedido o pedido de vista ao Vossa Excelência e eu solicito que vocês, durante esse período, porque nós teremos a próxima reunião, a próxima sessão extraordinária, que é segunda-feira, até porque hoje esse projeto não está na ordem do dia, há tempo para que se possa discutir. Não. Na hora do dia do plenário. há tempo para que se possa burilar aí esse projeto e fazer com que ele possa o discutir melhor, porque fatalmente, pelo que eu já percebi, esse projeto receberá emendas em segunda discussão. Não tenho a menor dúvida disso. Então, esse projeto vai voltar para cá ainda novamente. Então, cabe o pedido de vista ao Vossa Excelência, mesmo estando em regime e de urgência. Eu tenho sido condescendente nesse ponto, aberto a esse precedente, porque, quando se trata de um projeto polêmico e, como eu disse, apaixonante como esse, é importante que seja ele discutido, em que pese eu tenho a confiança e a certeza de que esse projeto não veio, como eu disse, não caiu do céu e foi amplamente discutido com órgãos diretamente ligados a ele. Portanto, cabe o pedido de vista ao Vossa Excelência. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um questionamento ao líder do governo para que nós pudéssemos ser informados desses débitos, de que governo foram e qual é o motivo. Como é que pode um Estado ter um passivo trabalhista de quase um bilhão de reais que alguém, sem ser responsabilizado, ou que a sociedade ou que as lideranças políticas não tenham entendimento. Quer dizer, se fosse a iniciativa privada, provavelmente a empresa já estava decretada sua falência há muito tempo. Agora, como é que pode o nosso Estado hoje ter quase um bilhão de passivo trabalhista? Nós, fatalmente, eu gostaria que o deputado Manel, como líder do governo, que levantasse e nos informasse. No momento oportuno, nós vamos abordar esse tema. Vamos passar, então, ao item terceiro da pauta, o projeto de lei 18, de lei complementar, que altera a lei 131, que dispõe sobre a reestruturação da carreira de auditor fiscal. Houve uma emenda geral apresentada em plenário, uma emenda substitutiva, e a relatoria está com o deputado Romanelli, que tem a palavra. Excelência. O Excelência já relatou favoravelmente. Eu já relatei favoravelmente na sessão de ontem, já foram concedidos em vista os deputados PECs, Cláudia e Felipe, a emenda substitutiva geral de plenário, que veio ao plenário, melhor dizendo, não é da autoria desse relator, é do Poder Executivo, que foi quem enviou a mensagem original. Então, o projeto está em condições de ser votado. O Excelência, eu não tenho voto separado, votarei favorável pela constitucionalidade, apresentaremos emendas em plenário. Perfeitamente. Encerro a discussão, coloco em votação o parecer do relator. Os deputados que aprovam o parecer do relator, permaneçam como se encontram, está aprovado. Nós tínhamos nos programado para que hoje dessemos prosseguimento ao tema do regimento interno onde os nossos relatores poderiam se manifestar. Portanto, eu deixo para a próxima sessão e nada mais havendo a tratar, encerramos a sessão de hoje, marcando outra novamente para segunda-feira, a hora regimental. Levanta-se a sessão.